Abanda-se a Copa! Olê, olê, olê! Abanda-se a Copa! Abanda-se a Copa! Eu quero mais o dinheiro pra saúde e transição E eu quero mais o dinheiro pra saúde e transição Na copa, na copa, na copa eu abro mão Eu quero esse dinheiro pra saúde e educação Na copa, na copa, na copa eu abro mão Eu quero esse dinheiro pra saúde e educação Na copa, na copa, na copa eu abro mão Eu quero esse dinheiro pra saúde e educação Na copa, na copa, na copa eu abro mão Eu quero esse dinheiro pra saúde e educação Eu quero esse dinheiro pra saúde, educação Eu quero esse dinheiro pra saúde, educação Eu quero esse dinheiro pra saúde, educação A bateria se puder chegar aqui na frente Eu já vou a bateria